Você sabe o que eu estava pensando ali? Quando a gente olha pra vocês aqui de cima, a gente vê, sabe o que? Vencemores. Vocês são vencedores em todos os sentidos. Porque Jesus Cristo te deu a vitória. Amém? Então eu queria que vocês colocassem em pé, por favor, pra cantar isso aí comigo, que nós podemos sim, todas as coisas envolvem o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.